Hoje a gente vai jogar Roar Joint. Roar Joint é um jogo quando você não tá com dinheiro pra comprar aquele... Aí você enrola, enrola e é literalmente um simulador de noia, cara. Fala, mano, Abre, tranquilo? Se você me conhece, você deve saber que eu não tenho TV em casa. Eu literalmente tenho só um monitor. Há um tempo atrás eu usava o Samsung DeX nesse monitor pra conseguir assistir TV através dos aplicativos pra Android. Daí eu tive a brilhante ideia. Se eu botasse o Android no monitor... O meu monitor é da Zorpa, tem 64 MB de memória RAM e tem apenas um processador de vídeo. Ou seja, em hipótese alguma eu ia conseguir rodar Android nele. Só que convenhamos que eu não ia comprar uma TV nova e não podia ficar dependente do Samsung DeX a vida toda. Foi aí que a Lenfo mandou pra gente de presente uma parada que geral tem em casa, só que muitas pessoas não gostam, inclusive. A H96 Max, a TV Box dos caras. Que é nada mais nada menos do que esse disco aqui que roda o Android e que tem USB 3.0, entrada internet, saída HDMI e o resto que a gente vai descobrir hoje com o nosso monitor da Zorpa. A gente montou a parada, colocou todos os cabos e agora é a vez de colocar o último. E essa daqui é a interface da nossa TV Box. Você pode controlar ela por esse teclado, ou você pode fazer do meu jeito favorito e usar ela com mouse e um teclado. Isso daqui é muito útil porque muitas vezes eu conto a assistir várias coisas que estão no Telegram, mano. Eu consigo ver direto da TV sem me preocupar com o Samsung DeX. Apesar da velocidade sistêmica ser considerável, a variante que eu recebi é a variante mais básica. A variante que tem míseros 2 GB de memória RAM e 16 GB de memória interna. Principalmente porque ela roda um rock chip da arquitetura Cortex A53 de míseros 4 núcleos. Então só dela ter dado o boot já é um milagre, tá ligado? Existe um app que eu curto muito aqui que é o Free Set. A gente abre aqui o nosso app drawer e ele tá lá embaixo. Free Set Play. Você encontra o mais variado conteúdo pra você sair do TED. Inclusive com opções de alta resolução. Só que infelizmente graças a limitação do hardware dessa paradinha aqui, que a gente vai simplesmente esquecer o 4K. Você consegue assistir os seus programas, seja da TV aberta, seja da TV fechada, sem contar outros tipos de conteúdos. Lembrando que esse app infelizmente não vem instalado na nossa box. Abrindo as nossas configurações da nossa TV Box, indo aqui em preferências de dispositivo e indo aqui na aba de sobre, a gente consegue ver algumas informações sobre o modelo. A TV Box roda o Android TV 13.0 com um patch de segurança de 5 de janeiro de 2023, com um kernel super atualizado, o 5.10.107. Onde curiosamente, mesmo com uns míseros 2GB de memória RAM, pra rodar o software em si eu não vi travamentos. Mas obviamente eu não posso falar o mesmo pra vídeo em 4K. E um fato bem interessante sobre isso, é que é uma TV Box que não aguenta rodar 4K sem travar e tá escrito na caixa dela, 8K Ultra HD. Então não, não acredite jamais no marketing desse tipo de coisa. Porém, sinceramente, sendo mais sincero com vocês do que eu deveria, pra uma TV Box de 157 reais, que suporta Wi-Fi de 5 GHz, que dá pra você conectar o seu celular nela, um mouse, um teclado através do USB, eu achei isso daqui muito barato e achei uma parada muito útil. Afinal, é como se você tivesse um mini PC, cara. Se você quer, por exemplo, instalar o TWRP no seu celular, existe aplicativos que fazem isso através da TV Box, onde você conecta no USB e consegue fazer a instalação desse modo TWRP. Então, no final das contas, se você entender a limitação dela e entender que ela não vai aguentar a 4K, até que o preço tá bem sugestivo. Ela é compatível com a maioria dos GTAs da Google Play Store. Eu só acho engraçado não aparecer aqui o único GTA que eu comprei, que é o Liberty City Stories. O único que eu ia poder fazer a instalação pra mostrar pra vocês como funciona, é o que não aparece. E uma dúvida que eu tinha sobre essa TV Box, é se os caras botaram o ZRAM pra compensar os 2GB de memória RAM que ela veio. Lembrando que ela tem variantes com mais memória RAM. Ela tem variantes com até 4GB de RAM, só que essa que eles me mandaram aqui é a mais básica. Eles colocaram 1GB de ZRAM pra compensar os 2GB de RAM. Não é grandes coisas, mas ao menos você consegue navegar entre os sistemas sem tanto travamento, tá ligado? Como você pode ver aqui, a gente fechou tudo, abriu tudo, sem a TV Box ficar igual um Galaxy Pocket, tá ligado? Porém, novamente, não é difícil travar isso daqui. É só você selecionar um 4K, por exemplo. Que olha só ela sofrendo pra rodar o 4K, cara. Inclusive, num momento de pura esquizofrenia, eu resolvi instalar Free Fire nessa parada pra ver como que isso ia rodar. E abrindo Free Fire aqui, sinceramente, eu tô meio com medo, hein? Olha só a logo da Garena, mano. Caramba, será que o bagulho vai rodar? Será que o bagulho vai rodar bem? Rodei Free Fire até na minha TV. Vou jogar Free Fire com esse controlezinho aqui. O que pode dar errado? Marcar presença, não sei nem o que que eu tô fazendo aqui, eu não sei jogar Free Fire, tá ligado? Opa, ganhei uma arminha, equipar, o bagulho já carregou e agora é só esperar. A gente já saiu no avião e, mano, eu não tô conseguindo virar a câmera aqui pra ver o lado do avião, hein? Deixa eu ver se com controlezinho aqui eu consigo. Não consigo. Não tô conseguindo nem pular, na verdade. Meu Deus, o que que eu tô fazendo da minha vida, cara? Eu clico em pular e não vai nada. Não tá travada. Ai, meu Deus. Meu Deus, agora pronto. Eu simplesmente não consigo pular do avião. Ah, agora eu consegui. Agora eu preciso abrir o paraquedas, mano. Se eu clico em abrir mais uma vez também não vai nada. Agora lascou-se. Meu Deus. Ah, saquei, ele meio que tá reconhecendo os toques, tá ligado? Ele meio que funciona como se fosse os toques. Eu tenho que fazer os gestos, então. Tá, eu caí aqui. Mano, eu clico no controle, o bagulho não reconhece, mano. Que desespero. Será que com o controle da TV... Ah, com o controle da TV reconhece. Consegue ir pra frente? Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida, cara? Eu tô tentando jogar Free Fire numa televisão. Cara, eu desisto. Simplesmente os controles não reconhecem. Não foi dessa vez. Deixa eu comer meu nugget aqui. Mas basicamente, sem clubismo nenhum. Eu achei a ideia dessa TV Box bem maneira, cara. Você consegue assistir suas paradas, jogar alguns joguinhos. Acredito que tenha até alguém me batendo aqui. Será? Acredito eu, inclusive, que se você tiver um jogo... Acredito eu, inclusive, que se você tiver um controle Bluetooth, você deve... Acredito eu, inclusive, que se você tiver um controle Bluetooth, você vai conseguir jogar isso daqui. Infelizmente, o meu controle remoto não deu muito certo. E basicamente, essa é a TV Box da Lenfo que mandaram pra gente. Eita. Hum, isso aqui é bom, hein? Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. E foi. Toca aqui, irmão. Ei, toca aqui. Tchau, 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 tchau.